A CIDADE NO BRASIL E já faz tempo que eu escuto ladainhas As minhas e as ondas do verão Que irão bater na mesma tecla, na mesma porta Baladas de uma época remota Não há saídas, só delírios de outro midas Lambendo a tua cruz, é ouro que reluz Naná, não vale a pena pagar Um centavo, um retalho de prazer Naná, eu quero é morrer Bem velhinho assim, sozinho ali Debendo um fim, olhando a onda de alguém Só e apesar de tudo estranho Tenho inimigos que me amam E fantasmas E garçonetes em Pequim É sempre alguém Alguém que pense em mim Enquanto o palco acende a luz do sol A banda passa e a bossa amassa o business show Somos romanos, é Mas enxagados de poção Vivemos de paixão E alguma grana E alguma grana Naná, não vale a pena pagar Um centavo, um retalho de prazer Naná, não, eu quero é morrer Bem velhinho assim, sozinho ali Debendo um fim, olhando a onda de alguém Naná, não, não, eu quero é morrer Debendo um fim, olhando a onda de alguém Obrigado